Existem dois personagens importantes a serem revelados ainda em Assassin's Creed Mirage e talvez a gente já tenha alguma pista sobre quem possam ser. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames como vocês estão hoje. Eu espero que todos estejam super bem. No vídeo de hoje nós voltamos com mais Assassin's Creed Mirage e informações que eu gostaria de compartilhar com vocês, levantar algumas teorias e saber, obviamente, a sua opinião no final. Não se esqueça que o canal vai sortear três Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition no lançamento do jogo e para participar é muito simples. Veja o link do comentário fixado, tá bom? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir esse tema e no caso, né, você não seja aí um inscrito do canal ainda, cara, fica o convite para você fazer parte da família, tá? Participe também dos grupos na descrição para não perder nada do que rola aqui. O YouTube nem sempre notifica vocês, mas nesses grupos eu aviso. Estamos nas redes sociais, tá? No Twitter, no Instagram, no TikTok. Cara, vai ser animal ter a sua companhia lá também. Vem! Bom, pessoal, até o momento a gente conhece dois personagens importantes dentro do universo de Assassin's Creed Mirage. E eles são Bassin e Roshan, né? Bassin, o personagem principal jogável que desde a sua infância admira muito os ocultos. Detalhe esse que está, inclusive, na página oficial do game, tá? E que vai entrar para o credo em busca de respostas e justiça. Não sabemos mais do seu passado até o momento, tá? Para entender esse justiça que a Ubi deixa aí, né, nos sites como info. Mas acredito que a gente vai descobrir muito cedo quando jogar. Depois, nós temos a Roshan, a mentora responsável pelo Bassin, a mentora do cara. A pessoa, né, que vemos no trailer salvando a vida do rapaz e que oferece para ele aí abrigo, ensinamentos, tal. Enfim, o credo, né? Embora não exista tantas informações sobre ela, a gente sabe que é uma mulher de origem persa e a mentora do Bassin, como eu falei, né? Aparentemente, ela tem um passado bem dark, mas a gente não sabe, né, na real o que aconteceu com ela ainda. Também sabemos que, em algum momento, a relação dessa mulher com o Bassin não vai ser das melhores. Mas como isso vai acontecer? O que vai desencadear isso? Embora eu tenha algumas suspeitas, vai ficar para outro vídeo onde eu só vou falar disso, tá? Em resumo, esses dois são os personagens principais até agora. Mas se a gente olhar no site, existem mais dois postos, né, vagos para serem preenchidos. Ambos estão com o letreiro aí em breve. Certamente, né, a Ubi vai aí fazer trailers específicos revelando, né, esses personagens e tal para a gente ainda antes do lançamento do jogo. Pelo menos é a minha aposta, tá? Quem seriam esses dois personagens? Seriam amigos? Seriam inimigos? Bom, eu posso estar errado, mas eu acredito que ambos são aliados, tá? A começar aí por uma figura histórica já confirmada pelos diretores. Eles disseram que o jogo vai abordar em algum momento a rebelião Zanji. Eu tô fazendo um vídeo completo e histórico sobre essa rebelião em questão para te deixar a par dos fatos e não chegar no jogo perdido, tá? Mas em resumo, resumo, essa rebelião aconteceu aí de 869 a 883 durante o Califado Abássida, que vocês também vão aprender aqui no canal, tá bom? Tem uma série sobre acontecimentos históricos, termologia, um monte de coisa, vocês vão saber. Os Zanji, eles eram pessoas escravizadas do sudeste da África que foram aí, né, levadas para servir nas plantações do Iraque naquele período que eu comentei para vocês. Eles viviam em condições bem precárias, né, obviamente, mas viram aí uma oportunidade de mudar a sua condição de vida na conhecida Anarquia de Samarra, que colocou Bagdá sob cerco por um bom tempo. Essa guerra, ela acabou respingando em províncias meio menos, né, favorecidas, tá? E uma porrada de gente se rebelou, dentre eles, um Zanji, né, um escravo por nome Ali bin Muhammad. Um homem de origem árabe, até onde, né, se sabe e tal, que chegou até a ser nomeado falsamente como profeta de Maomé, mas chegou em Samarra, sim, como escravo. Pelo que eu entendi, ele usou da sua influência para conseguir homens que lutassem por sua causa a fim de libertar os demais Zanjis da região. Na sua primeira investida, ele não teve muito sucesso, mas depois, pelo que eu pude ler, pelo que eu pude entender, ele iniciou uma revolta que mais tarde seria aí descrita pelos, né, historiadores como uma das rebeliões mais sanguinolentas que a Ásia Ocidental Vilma. Só pra vocês terem uma ideia, morreram aí, nessa segunda rebelião, aproximadamente 300 mil pessoas. Velho, 300 mil cabeças rolaram. A gente não sabe ainda, né, como vai ser o encontro do Ali com o Bassin, né, e se realmente eles vão se encontrar, se serão aliados ou não, embora eu acredite que sim, e se vamos participar da rebelião em algum momento ajudando o cara. Independente disso tudo, eu já fico muito feliz mais uma vez, né, por ver que o jogo vai abordar personagens históricos. Isso é o cerne da franquia, é um dos pontos, né, que me ganharam quando eu comecei a jogar os games, então é muito legal ver isso de volta. Eu acredito de verdade que o Ali pode ocupar uma das vagas em destaques ali, escrito em breve. Se acontecer, a gente vai comentar aqui no canal. Se você tá assistindo até aqui e tá curtindo o conteúdo, cara, não se esqueça do like, tá? Ele é muito importante pro trabalho que eu desempenho aqui. Se você tá assistindo e não deixou ele ainda, dá essa força, deixa o like e compartilhe também, beleza, lindão? É nóis! A segunda pessoa, eu acredito ser uma assassina, ou melhor, né, um membro dos ocultos naquela época, né, de importância pro enredo. Foi confirmado pelo diretor de arte, Jean-Luc Sala, em entrevista aí com a galera da Axis de Animus, que o jogo vai ter mais que uma personagem feminina importante, abre aspas. Teremos mais que uma personagem feminina importante. Uma que eu não posso falar sobre ela ainda. Ela meio que é uma surpresa, mas é fodona. Fecha aspas. Caras, nessa mesma entrevista, é dito que Rocham, a mentora do Bassin, não é a assassina mais cabreira, mais cabeluda, mais zica da sua época. Me colocando aí a pensar que pra ele dizer desse jeito, a gente vai ter outro assassino ou assassina ainda mais cabreiro, né? Eu, assim, eu posso estar errado. Mas pensem comigo. Rocham é uma mulher que ocupa o nível de mestre assassino, mas acima dela ainda existem mentores. Embora Rocham seja mentora do Bassin, será que existe ainda um mentor ou uma mentora acima dela responsável por toda a irmandade ali num todo dentro da região? Me corrijam se eu estiver errado, beleza? A gente tem na hierarquia dos assassinos o iniciado, né? O aprendiz, mestre assassino e acima dele o mentor assassino. Se o diretor confirmou que Rocham é mestre assassina, pode ser que a gente tenha um mentor acima dela, né? Pode ser aí uma mulher também. Tô errado em pensar assim, galera. Pensa aí, fala pra mim. Ela é a mentora só do Bassin. Não foi dito nada mais, nada menos, entendeu? E se essa pessoa que se enquadra aí como o assassino ou o assassino mais brabo daquela época for a mentora deles todos? Eu não sei, independente de ser mentor ou não, eu acho que naquele outro espaço vago do site a gente vai ter essa tal personagem feminina ainda não revelada por ser uma surpresa segundo Jean-Luc Sala, diretor de arte de Mirage. E existe uma outra linha de raciocínio também, né? Essa outra mulher, essa outra personagem feminina importante pode ser aí o caso amoroso do Bassin? Não sei, mano. Eu só tô viajando, tá ligado? Porque é sabido que o Bassin casa, que o Bassin tem filhos, que o Bassin perde todo mundo, inclusive os filhos. Igualzinho aconteceu com o Lock, né? E já tem vídeo sobre isso sendo produzido. Porque, caras, ai, mano, coisas vão rolar nesse jogo aí, vocês vão ver nos próximos vídeos aí. Mas pode muito bem ser outra membro dos Ocultos que a gente vai conhecer e que acaba sendo aí a esposa, né? A mãe dos filhos do Bassin. Cara, não sei, mano. Comenta aí, o que você acha? Quem você acha que pode ocupar aqueles dois lugares vagos no site? Você acha que um deles é essa personagem feminina surpresa? O outro pode ser o Ali Ibn Muhammad, líder dos Anji? Cara, comenta que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Obrigado pela força, pelo empenho, pela ajuda e preferência sempre. Sem você, o canal não existe. Peço desculpas por ter entregue o vídeo hoje um pouco mais tarde, mas eu realmente tô bem ruim de saúde, galera. Tô com uma gripe terrível e tive que fazer esse vídeo pausando de 5 em 5 minutos, tá? Mas vamos ficar bem e os próximos vídeos eu vou procurar tentar lutar pra sair no horário certinho, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui e já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. Tchau. 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 Tchau.